Essa é pro Awada Awada, não é pra água Não é pra água, é pro Awada Então, a gente não vai, sim 鐘 para a água Blackboard A gente não vai, sim Porque a gente não vai, sim Mas a gente não vai, sim A gente não vai, sim Porque a gente não vai, sim O que é isso? 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 O que é isso?